Ei crianças, vamos jogar hoje que animal é esse? Com o Bob e o Trem! O que tem tromba e orelhas grandes? O que tem tromba e orelhas grandes? O que tem orelhas grandes? Realmente grandes! O que tem tromba e orelhas grandes? Um elefante! Sim! O que dá leite e faz mu? O que dá leite e faz mu? O que faz mu? E é isso que vai fazendo o que dá leite e faz mu? Uma vaca! Sim! O que é amigável e faz au au? O que é amigável e faz au au? O que faz au 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 au? O que é amigável e faz au au? Um cachorro! Sim! O que é amigável e faz au au au? O que faz au au au? E boink, boink, boink! O que é amigável e faz au au au? Um porco! Sim! O que pula fazendo hop hop! O que pula fazendo hop hop! O que pula fazendo hop 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 hop! O que pula fazendo hop hop! Um canguru! Sim! O que tem uma grande juba e rugi! O que tem uma grande juba e rugi! O que rugi, rugi, rugi e rugi, rugi, rugi! O que tem uma grande juba e rugi! Um leão! Sim! O que tem um pescoço muito comprido! O que tem um pescoço muito comprido! O que tem um pescoço comprido e é muito, muito comprido! O que tem um pescoço muito comprido! Uma girafa! Sim! Não foi divertido? Yay! Vamos fazer isso de novo em breve! Com Bob e o Trem! Crianças! Essa mosca é tão irritante! Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Agora tem um inseto também! Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã De onde vem essa vespa? Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Chão mosca sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Olha essa abelha! Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Show abelha, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Com a estrela da manhã Me sinto, me sinto Com a estrela da manhã Olhe! Todos se foram! Que alívio! Ei, crianças! Vamos todos ver a pequena aranha! A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir A pequena aranha é tão divertida! A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Eu realmente gosto da pequena aranha! A pequena aranha subiu pela parede A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Você gostou da pequena aranha? Vejo você em breve! Ei, crianças! Vamos cantar a música do Bebê Tubarão! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vamos caçar Vamos correr Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros É o vento 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 Isso foi tão divertido! Até mais! Os cinco sapos malhados são tão engraçados de se ver! Vamos dar uma olhada! Cinco sapos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal Então só adiam quatro sapinhos malhados Quatro sapos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal Então só tinha três sapos malhados Três sapinhos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal Então só tinham dois sapos malhados Dois sapinhos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal Então só tinha um sapo malhado Um sapinho malhado sentou no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina que estava bem legal E agora já não tem mais sapos malhados Oi, crianças! Vocês já ouviram falar dos três gatinhos? Três gatinhos perderam suas luvinhas E começaram a chorar Oh, mamãezinha Nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas Ficarão sem comer torta Miau, miau Nós não teremos torta Três gatinhos Três gatinhos acharam suas luvinhas E então começaram a chorar Oh, mamãezinha Nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas Meus gatinhos queridinhos Já podem comer torta Miau, miau Já podem comer torta Três gatinhos Três gatinhos colocaram suas luvinhas E comeram sua torta Oh, desculpem a mamãezinha Oh, desculpem a mamãezinha Sujamos nossas luvinhas Gatinhos Gatinhos levadinhos Gatinhos levadinhos Sujaram suas luvinhas E agora terão que lavar Miau, miau Agora terão que lavar Três gatinhos Três gatinhos Gatinhos lavaram suas luvinhas E as colocaram pra secar Oh, mamãezinha Já lavamos e secamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhos Eu sinto o cheirinho De um ratinho se aproximando Miau, miau Eu sinto o cheiro de um ratinho Crianças, olha o Joãozinho dormindo Mas o sol já raiou É hora de acordar Está dormindo Está dormindo Está dormindo Joãozinho Joãozinho O sino está tocando O sino está tocando Ding, ding, dong Ding, ding, dong Está dormindo Está dormindo Irmão Jack Irmão Jack O pão está assando E os patos estão cantando Quac, quac, quac Quac, 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 quac Está dormindo Está dormindo Está dormindo Está dormindo Irmã Sul Irmã Sul Os galos e as galinhas Já estão cantando Cacau, du, du, du Cacau, du, du Não é uma manhã tão linda? Te vejo em breve Oi, crianças Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Dá pra voar no balão Balão bem grandão Voar com as nuvens Bem alto no céu Meu aniversário Meu aniversário Eu amo encher balões Convidar os meus amigos Pra comigo festejar Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem 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 Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem Espregue bem Espregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem 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 Espregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! Ei, crianças! Vamos fazer algumas coisas engraçadas com Bob e o Trey Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos rir Vamos dizer ya, 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 ya Vamos espirrar Vamos chorar Vamos correr Vamos você já Vamos você já Vamos você já Vá dormir Vá dormir Vá dormir Boa noite! Ei, crianças! É muito divertido ter melhores amigos, mesmo que às vezes eles nos irritem um pouco. É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins. É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes. É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins. É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes. Talvez ele pegue sua sobremesa, talvez ele pegue os seus jogos. Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo. Talvez ele te coloque em apuros, talvez te dê conselhos indesejados. Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo. É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins. É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes. É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes. Talvez ele não goste de perder, talvez te culpe de algo que não fez. Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo. Talvez ele sempre queira o maior pedaço. Talvez ele sempre fique com ketchup e refri. Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo. É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes. É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes. Lá está o senhor padeiro. Vamos pedir para ele fazer um bolo para nós. Bata um bolo, senhor padeiro. Faça um bolo mais rápido que puder. Corte e modele com a letra B. Coloque no forno para o bebê e para mim. É um bolo maravilhoso. Obrigado, senhor padeiro. Vejo você na próxima vez. E aí, crianças? É hora de comer. Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição. É assim que mastigamos a comida. Yum, yum, yum. Mastigue bem sua comida. Yum, yum, yum. Vou mastigar para lá, mastigar para cá. Mastiga aqui, mastiga ali, mastiga em todo lugar. É assim que mastigamos a comida. Yum, yum, yum. É assim que mastigamos a colher. Yum, yum, yum. Coloque comida na sua colher. Yum, yum, yum. Com uma colher para lá e uma colher para cá. Colher aqui, colher ali, colher em todo lugar. É assim que mastigamos a colher. Yum, yum, yum. É assim que mastigamos a comida. Yum, yum, yum. Dê uma mordida na sua comida. Yum, yum, yum. Com uma mordida lá e uma mordida cá. Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar. É assim que mastigamos a comida. Yum, yum, yum. É assim que bebemos líquido. Yum, yum, yum. Dê um gole na sua bebida. Yum, yum, yum. Com um gole lá e um gole cá. Um gole aqui, um gole ali, um gole em todo lugar. É assim que bebemos líquido. Yum, yum, yum. É assim que comemos vegetais. Yum, yum, yum. Vegetais são saudáveis e legais. Yum, yum, yum. Com uma mordida lá e uma mordida cá. Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar. É assim que comemos vegetais. YAM, 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 YAM. É assim que enchemos a pança. YAM, YAM, YAM. Comendo saudável desde criança. YAM, YAM, YAM. Com um YAM, YAM lá e um YAM, YAM, YAM cá. Yama aqui, yama ali, yama em todo lugar. É assim que enchemos a pança. YAM, YAM, YAM. YAM, 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 YAM. Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez. Com Bob e o Trem. E aí, crianças, você tem um sonho favorito? Eu tenho muitos! Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Assobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando eu vou dormir Eu esqueço se eu dormir profundamente Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes lembro E conto para todos meus amigos e família Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Assobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos São os meus sonhos favoritos Verão, 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 é bem quentão Crianças venham, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete vamos ter Verão, verão, é bem quentão Crianças venham, vou dizer Fechem os meus sonhos favoritos Fechem os olhos, podem ver Um sorvete vamos ter Um sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Na praia estivemos a brincar Agora é tarde, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, iê, iê Na praia estivemos a brincar Agora é tarde, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, iê, iê Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Isso aí é o verão Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir Fechem os olhos, pode ver Um sorvete adorei Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir É sua vez de divertir Fechem os olhos, pode ver Um sorvete adorei Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Sorvete vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Isso aí é o verão E então, gostaram do sorvete? Fiquem com a barriga cheia Ei crianças, vamos conhecer a Doninha impertinente com Bob e o trem Ao redor da amoreira O macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira E pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha Uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Tim está com um pouco de tosse Tim está com sarampo É assim que a história vai E pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz Meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio O macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube E pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo Na estrada Dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costurar E como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorrega Pop, vai a Doninha Você pode tentar costurar Mas talvez nunca consiga Então enrola e deixe ir E pop, vai a Doninha Isso não foi divertido? Volte logo para mais! É assim que você pega a colher Pega a colher Pega a colher É assim que você pega a colher Pega a colher É assim que você morde a comida Morde a comida Morde a comida É assim que você morde a comida Morde a comida É assim que você mastiga a comida Mastiga a comida Mastiga a comida É assim que você mastiga a comida Mastiga a comida É assim que você come vegetais Come vegetais Come vegetais É assim que você come vegetais Come vegetais É assim que você engole a comida Engole a comida Engole a comida É assim que você engole a comida Engole a comida É assim que você bebe do copo Bebe do copo Bebe do copo É assim que você bebe do copo Bebe do copo É assim que você enche a barriguinha A barriguinha A barriguinha É assim que você enche a barriguinha Enche a barriguinha Oi, crianças Vamos cantar uma música Para o bebezinho dormir Nananê-nê-nê No topo da árvore O vento sopra E o berço balança Se o tonco quebrar O bebê vai cair Mas eu estarei aqui Para te acolher O bebê está deitado Quentinho e bem Mamãe está sentada Balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Seu bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nananê-nê-nê Não precisa temer Mamãe está aqui Ela cuida de ti Já pode dormir Em paz e feliz Nananê-nê-nê Até o amanhecer Pronto O bebê já está dormindo E você? Também Boa noite Vamos aprender A nos arrumar de manhã Com Bob e o Trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes Nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto Nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo O cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Oi, crianças Vamos fazer o boogie-woogie Mas pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga boogie-woogie Esquerda Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga boogie-woogie Direita Pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga boogie-woogie Esquerda Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga boogie-woogie Direita Fule pra cima, pra cima, pra cima Fule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar Diga boogie-woogie pra baixo Fule pra cima, pra cima, pra cima Fule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar Diga buggy-ruggy pra baixo Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chega no final, diga buggy-ruggy pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy-ruggy pra trás Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chega no final, diga buggy-ruggy pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy, buggy pra trás Olá, doutor Bob Como estou, como estou, me diga como estou, doutor Como estou, como estou, me diga como estou, doutor Vou medir sua temperatura com o meu termômetro Você está bem, você está bem, pode dar um sorrisão Oi de novo, doutor Bob Como estou, como estou, me diga como estou, doutor Como estou, como estou, me diga como estou, doutor Você não está com febre então, não precisa de vacina não Beba água e coma bem, assim você logo estará bem Estou de volta, doutor Bob Como estou, como estou, me diga como estou, doutor Como estou, como estou, me diga como estou, doutor Você está crescendo bem, com a saúde boa também Agora vá pra casa e não se esqueça de se despedir Obrigada e até mais, doutor Bob Ei crianças, isso é um dia tão lindo Vamos dar uma volta com todos os nossos amigos Está um dia tão bonito, além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes, além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito, além do rio iremos nós Ouvindo a água correr, além do rio iremos nós E só um dia tão bonito, além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos, além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito, além dos campos iremos nós Através das flores ondulantes, além dos campos iremos nós E só um dia tão bonito, pelo rio iremos nós Ouvindo os pássaros chorando, pelo rio iremos nós E só um dia tão bonito, além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos, além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito, através da floresta iremos nós Pelas sombras dessas águas, através da floresta iremos nós E só um dia tão bonito, além das montanhas iremos nós Olhando para os peixes, em volta do lago iremos nós E só um dia tão bonito, além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos, além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve, com Bob e o trem Oi crianças, vamos fazer o Rigajig Jig Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai rô, ai rô, ai rô Riga Jig Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga Jig Jig, aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Batemos palmas e marchamos, e marchamos, e marchamos Batemos palmas e marchamos, ai rô, ai rô Saltamos pra cima e pra baixo, cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo, ai rô, ai rô, ai rô Riga Jig Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga Jig Jig, aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Subimos no trem e buzinamos, 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 buzinamos Subimos no trem e buzinamos, ai rô, ai rô Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai, beijei mamãe e abracei papai Ai rô, ai rô, ai rô Riga Jig Jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga Jig Jig, aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e ter algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e ter algo gostoso Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não Pegue leite Coloque açúcar Coloca pra bater e... Não, não, não Não Pegue um pão E coloque geleia Coloque um queijo e... Não, 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 não Não Mãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e ter algo gostoso Não Mãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me e ter algo gostoso Posso comer um? Não Posso comer um bolo? Mãe, mãe, mãe! Me dá, me dá, me dá! Comer, comer, comer! Gostoso, gostoso! Você me faz acordar, me faz tomar banho, me faz ir para a escola! Horas e horas eu vou para a escola! E nunca brinco, vou bem nas aulas E faço a tarefa, limpei o meu quarto Anotei o ABC, já guardei os brinquedos Como você me pediu! Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não! 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer espinafre? Oi, crianças! Vamos dar uma volta na fazenda do seu McDonald's Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, 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 ô E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, ô Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha pocos Ia, ia, ô Era pra lá e pra cá Porquinho aqui, porquinho ali Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha patos Ia, ia, ô Era coa pra lá e coa pra cá Coa, coa aqui e coa, coa ali Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha cavalos Ia, ia, ô Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalgando pra lá e pra cá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, ô Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, ô Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha perus Ia, ia, ô Era gugu pra lá e galinha pra cá Galinha pra cá e galinha pra cá Galinha pra cá e galinha pra cá Seu McDonald's tinha uma fazenda Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ea, ia, ô